Agora é o skate. Floripa é a terra do surf, dos esportes náuticos, do Guga, do Havaí, do Figueira, também do skate, sabia? Muitos talentos estão surgindo na ilha. Um deles tem só oito anos e com o apoio da família, leva muito a sério o esporte. O pai Fernando, a mãe Patrícia, a filha mais velha Sofia, o do meio é o Vicente e o mais novo o Bento. Conheça os Rigobelos. Entre os vários laços que unem a família Rigobelo está o skate, apresentado a todos pelo pai Fernando. Eu já gostava também de surfar, então isso ajudou muito a ter o contato. E com o tempo, com as crianças, quando elas chegaram, eu comecei a apresentar o skate para eles sem pretensão nenhuma. E essa paixão pelo esporte que atingiu a família não ficou só no skate, não. Além do carrinho, Sofia pratica surf e pismo. Mas, por enquanto, só para curtir mesmo. Essa cidade está crescendo, né? E está mudando as meninas. Elas também estão andando skate, surfando, fazendo as coisas que antigamente os meninos faziam mais. Até o pequeno Bento já foi fisgado. Nem durante o café da manhã ele larga o skate. Esse pequenininho aí, ó, conhecido como skate de dedo. Se ele não andar de skate, eu acho que é porque ele vai cansar de tudo isso. Mas, assim, ele gosta muito. E ele gosta muito do skate de dedo também, que o Vi brinca bastante. E ele adora, ele sabe brincar direitinho já. Mas a fera do skate na família é mesmo Vicente. E começou muito cedo. Desde os dois anos, já tem contato com o esporte. O Vicente, orgulhoso, fez questão de nos mostrar o quarto. Um canto especial para todo garoto. Eu amo pôr quadro na minha parede. De surf, da cidade, do Medina. Quando o talento de Vicente no esporte começou a aparecer, os pais tiveram uma ideia. Mudar de vida. Trocar os agitos e a pressão de uma metrópole como São Paulo por Florianópolis, em Santa Catarina. Conhecida pelas belas praias, pelas feras e pistas de skate da capital catarinense. Aqui é a terra de Pedro Barros, nosso campeão mundial. Aqui em Florianópolis tem muita possibilidade para uma criança se desenvolver profissionalmente no skate. A gente tem a cena que foi criada pelo Léo Caquinho, pelo André Barros, Pedro Barros, o Vico Caquinho, entre outros nobres de skate. O papo tá bom, mas é hora de Vicente ir para a aula. E a família, quando pode, acompanha. Mas a sala de aula aqui é diferente. No lugar dos livros e do uniforme, skate, equipamento de segurança e tem até professor. Ele é muito dedicado. Ele vem aqui, se esforça bastante na hora da aula. É um dos mais evoluídos. Evoluiu mais rápido que os outros meninos por andar mais vezes na semana também. São pelo menos duas aulas por semana. Fora os treinos e aquelas sessões com os amigos só por diversão. Ou, como a galera costuma dizer, aquele rolê for fun. Com o skate nos pés, o tempo para Vicente parece não passar. Se um novo campeão vai surgir nessa pista, é difícil dizer. Mas os ingredientes dessa receita Vicente tem. talento, estrutura, comprometimento e o apoio irrestrito da família. Sim, eu fico bastante orgulhosa e eu vejo um futuro bem legal nele, de skatista. Oi, galera. Quem quiser saber mais da minha vida, me segue no Insta. Vi Rigobelo SK8. Com dois eles. ? E aí E aí E aí Tchau, tchau.